Olá meus amores, o passo a passo de hoje é mais uma ideia de estojo escolar que é esse que vira uma maletinha que ficou muito fofa, é muito fácil de fazer é um organizador que dá para vários lápis, tem um estojo que você pode colocar cola, régua, borracha, apontador, tesoura, dá para muita coisa mesmo e fica bem bacana e é muito fácil de fazer, tá gente? então se você já gostou, continue assistindo o vídeo, dá lá um gostei para mim se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e visite o canal porque tem muita coisa legal para você fazer, para dar de presente, para vender, tenho certeza que você vai ganhar muito dinheiro lá e agora se você quer aprender a fazer esse estojo, vem comigo e para fazer esse estojo você vai precisar de dois pedaços de tecido mais um pedaço de feltro com 34 por 24 em seguida você vai pegar o feltro e o tecido que vai ficar por fora e vai colocar alinhando um em cima do outro e vai fazer umas costuras aqui eu posso marcar de 5 em 5 centímetros, aqui também e vai costurar nas marcas desse jeito aqui, nesse sentido e nesse sentido aqui fazendo um quadriculado ou você pode também fazer aquelas costuras desordenadas aqui, tá? que foi o que eu fiz aqui no meu ó, por esse lado aqui dá para a gente ver, tá? as costuras agora é só pegar a outra parte colocar em cima alinhando bem antes de eu costurar eu vou pegar um objeto redondo e vou marcar nas 4 pontas e em seguida eu vou recortar e ficou assim agora eu vou deixar essa parte aqui aberta e vou costurar ele todinho até aqui em seguida a gente vai virar e para fechar é só você virar aqui a bainha para dentro e costurar essa costura você vai fazer ao redor bem na beirinha, tá? nós vamos marcar daqui da extremidade para cá 3 centímetros e em seguida fazer 7 vezes 1 centímetro eu vou fazer o mesmo desse outro lado aqui eu vou marcar aqui o meio e do meio para cá 4 centímetros e do outro lado também 4 centímetros eu vou precisar de um pedaço de elate com 15 centímetros vou deixar meio centímetros aqui e marcando de 2 em 2 centímetros e aqui no final também vou deixar meio centímetro agora é só unir os pontos e costurar você vai unir esse primeiro aqui vai costurar aqui o segundo você vai pegar colocar em cima do pontinho da marca e vai costurar aqui e você vai fazer o mesmo até aqui o final e ficou assim desse jeito os dois lados eu vou precisar também de dois pedaços do tecido de fora com 16 por 32 e dois pedaços do tecido de dentro que é o forro de 16 também por 32 centímetros e de um zíper eu vou colocar o zíper em cima do tecido de dentro que vai ser o forro e o tecido de fora eu vou colocar por cima direito com direito tá gente essa parte aqui do puxador vai ficar pro lado direito do tecido de fora e vou costurar bem aqui depois eu vou abrir e vou colocar essa peça em cima da outra parte do tecido de dentro desse jeito aqui como eu tô mostrando e o outro tecido por cima aí vai ficar direito com direito e vou costurar aqui agora é só abrir essa peça e passar uma costura nessa parte aqui e aqui também e em seguida você vai dobrar vai alinhar essa parte de baixo aqui e vai passar uma costura aqui eu já costurei eu fiz um zigue-zague pra dar o acabamento abra o zíper alinhe aqui esse zíper com o meio da peça desse jeito e costure bem aqui e faça o mesmo desse outro lado aqui aqui eu fiz os quadrados e marquei aqui 3 centímetros da marca da costura tá e aqui também 3 centímetros e fiz nas 4 pontas e do outro lado também agora eu vou abrir desse jeito aqui conforme eu tô mostrando e vou unir aqui esses dois pontos aqui ó e aqui onde tem o risco eu vou passar uma costura e vou fazer isso nos 4 lados e ficou desse jeito agora é só virar essa peça e essa parte aqui que ficou solta dessas abinhas eu vou dar um pontinho aqui ou então eu vou colar com cola quente e ficou assim agora é só fechar o zíper e tá pronto o nosso estojo nessa peça aqui eu vou marcar aqui o meio e aqui 4 centímetros e 4 centímetros do mesmo jeito que eu tinha feito lá no meio e vou fazer o mesmo aqui na ponta e agora é só pegar o estojo alinhar aqui nas marcações e passar uma costura bem aqui e eu vou fazer o mesmo com o outro lado alinhar aqui as pontas do estojo nas marcas e costurar eu vou precisar agora de dois pedaços de tecido com 22 por 5 vou dobrar vou dobrar bainha aqui nessa extremidade e na outra extremidade e em seguida vou dobrar no meio e costurar bem aqui e vou fazer isso com o outro agora é só dobrar essa pontinha aqui e costurar bem aqui e você vai fazer o mesmo com essa outra ponta eu tinha colocado velcro no meio da peça mas não ficou legal então eu resolvi dividir em dois e colocar aqui nessa ponta aqui das altas nessa parte aqui que ficou as costuras e aqui nessa costura do elástico eu vou colar com cola quente um enfeite que pode ser uma renda um bordado e nessa parte aqui também e tá pronto o nosso estojo agora é só colocar o material fechar e vai virar uma linda maletinha e não ficou bonitinho? gente eu amei esse estojo ficou lindo eu espero que vocês também tenham gostado e que curtam bastante compartilhem bastante com os amigos e aguarde porque vem muita novidade por aí um grande beijo a todos e até a próxima